O Espírito do homem aliviará sua enfermidade, mas ao Espírito abatido quem o levantará? Provérbios 18 e 14. Vou ler aqui em outra tradução. A palavra de Deus nos diz que a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A palavra de Deus nos diz que a vontade de viver mantém a vida de um doente, que traz uma direção. E o tema dessa mensagem de hoje, eu quis compactar o que essa palavra falou comigo. A Bíblia está me dizendo aqui que o desânimo, ele derruba. Que o desânimo, ele nos rouba a esperança. E aí eu quero dizer a você, derrube o desânimo, senão ele vai derrubar você. E eu trouxe essa palavra forte mesmo, derrubar, empurrar e derrubar, porque é exatamente assim que o desânimo faz conosco. Ele nos derruba, nos empurra e nos derruba e a gente fica lá no chão e a gente tem que derrubar ele primeiro. Vença o desânimo, senão ele vai te vencer. Olha como a Bíblia é clara aqui em falar que se um doente, a Bíblia está falando de um doente, vamos lá, uma pessoa que está no leito de enfermidade. Se essa pessoa, ela tem vontade de viver, se ela está lá lutando, se ela está lá com a sua família, pensando na sua cura, acreditando, se ela quer ver os seus netos, seus bisnetos, se ela tem motivação para viver, essa vontade dela mantém a sua vida. É a Bíblia que está falando. Mas olha o que a Bíblia diz, Mas, se essa pessoa, ela desanimar, não existe mais esperança para ela. Em outra tradução diz, o espírito abatido, quem o levantará? Então entenda, a Bíblia está dizendo assim, olha, o doente, quando ele perde a vontade de viver, a vida para ele deixa de fazer sentido. E quando a vida deixa de fazer sentido, quando ele perde a vontade de viver, quando ele se entrega, não existe mais esperança para ele. Mas enquanto ele está lá, animado, lutando, dizendo, eu vou enfrentar mais um procedimento, eu vou enfrentar mais uma cirurgia, eu tenho motivos para viver, eu vou enfrentar mais um exame, é doloroso, mas eu vou lá, eu vou em frente, eu tenho uma família, uma família que me ama, eu não quero me entregar. Se isso acabar, acabou a esperança. É isso que a Bíblia está me passando nessa manhã. Mas a Bíblia não está falando apenas em relação à doença, a enfermidade física em si. A Bíblia está falando aqui, se tratando de todos os aspectos. E principalmente, falando sobre o mal terrível que nos assola e nos derruba, que é o desânimo. Por isso que eu estou falando a você, derrube ele primeiro, senão ele vai te derrubar. Clarice, eu já entendi que é para derrubar o desânimo. Eu já entendi que eu não posso deixar ele me dominar, senão não vai ter mais esperança para mim. Mas como que eu faço isso? Fica aqui comigo, Deus vai continuar falando com você. Amado ou amada, deixa eu te contar aqui uma história. Fui anunciado, que o diabo deixaria os seus trabalhos e ele ofereceria as suas ferramentas para qualquer um que desejasse pagar por elas. E aí o diabo, nessa ilustração, ele foi vender todas as ferramentas que ele tinha. E o diabo colocou ali todas as suas ferramentas de trabalho para exposição, para que ao estiverem expostas, as pessoas pudessem se interessar e comprar. Imagine as pessoas comprando as ferramentas do diabo. Só que o diabo, ele é muito esperto, ele colocou todas as suas ferramentas de uma maneira muito atraente. Ele colocou à venda a malícia, colocou à venda o ódio, colocou ali exposta a inveja, a sensualidade, o ciúme, todas as ferramentas que ele usava para trabalhar, ele expôs, ele colocou ali para vender. E cada ferramenta que ele usava para trabalhar tinha um preço. Todos os instrumentos do mal estavam lá. E as pessoas passavam, olhavam, se interessavam. Só que tinha uma ferramenta que estava ali separada do resto. Era uma ferramenta que todos olhavam e diziam assim, essa não prejudica. Essa é inofensiva. Essa ferramenta aí não é como a inveja, por exemplo. Não é como os maus desejos. Essa ferramenta aí não é como o ciúme. Não é como o adutério. Essa ferramenta está ali encostada e ela não parece fazer mal algum. Mas olha, essa ferramenta ela está usada e ela tem um preço que é muito maior do que todas as outras ferramentas. Aí alguém vai lá e pergunta ao diabo, ô diabo, que ferramenta é essa ali que está encostada, que está tão cara? Aí ele disse assim, ah, essa ferramenta ali ela se chama desânimo. Desânimo! Aí a pessoa perguntou, nossa, mas por que essa ferramenta está tão cara, mais cara que a inveja, que a sensualidade, que os ciúmes, que a fraude? Por que ela é tão cara? E o diabo responde, ah, ela é muito mais útil do que todas as outras ferramentas. Porque, com o desânimo, eu sei entrar em qualquer homem. E, quando eu estou no interior dele, eu posso manobrá-lo da maneira que melhor lhe convém. O desânimo, essa ferramenta, ela está muito usada. porque eu utilizo essa ferramenta em quase todo mundo. E ela tem um segredo. E aí aquela pessoa perguntou, qual o segredo dessa ferramenta tão cara? Ele disse, poucas pessoas sabem que essa ferramenta me pertence. amado, amada do Senhor, olha aqui, nessa ilustração, uma verdade. O diabo afirmando que poucos sabem que essa ferramenta chamada desânimo, ferramenta chamada desânimo pertence a ele. Ele disse aqui que é uma útil ferramenta, que é uma ferramenta que quando ele através dela entra no interior do homem, ele manobra o homem da maneira que ele quer. E sabe o que ele faz? Ele diz, para, você para. Ele faz, desiste, aí você desiste. Ele faz, joga tudo para cima, aí você joga tudo para cima. Ele diz assim, vive uma vida de lamentação, aí você vive uma vida de lamentação, é chorando o tempo todo, é reclamando o tempo todo, é se achando infeliz, é se achando o pior, é se achando uma desgraça, é acreditando que você nunca vai ser ninguém, é acreditando que sua vida será sempre a vida que você nunca desejou ter. amado, amada, se você não governar o seu espírito, deixa eu falar com você aqui na manhã de hoje, se você não governar o seu espírito, se você não determinar para você mesmo o que você tem que fazer, orientado pela palavra de Deus, você é um perdedor. é por isso que a Bíblia me fala sobre governar o espírito, provérbios 25 e 28, olha o que diz a palavra de Deus, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Antigamente as cidades elas eram formadas com muralhas, você lembra lá Jericó? As muralhas, as muralhas que passavam a carruagem por cima, fortes, grossas, uma estrutura estrondosa, monstruosa, porque através daquelas muralhas a cidade estava protegida, os inimigos eles não conseguiam invadir a cidade, porque ela estava bem guardada, ela não estava vulnerável, aí a Bíblia está falando aqui, olha, quem não sabe se dominar é igual uma cidade, mas com os muros derribados, ou muros derrubados mesmo, ou seja, você está vulnerável, você está lá exposto, você está lá, olha, com o coração aberto, entra quem quiser, vai lá e faz o que quiser lá dentro, suja tudo, igual a porta de uma casa aberta de madrugada, vem o bandido, o assaltante entra, leva o que quer, suja lá dentro, faz uma bagunça, leva o que ele quiser levar, deixa lá a sujeira também que ele quiser deixar, entra quem quer, sai quem quer, pronto, é uma cidade sem um muro, você está vulnerável, você está desprotegido, a Bíblia está fazendo essa comparação com você, comigo, quando eu não sei me dominar, e olha, o desânimo é algo que chega devagarzinho, ele vai nos tomando, nos tomando, nos tomando, deixa eu ir com você aqui na história de Jó, quando Jó ele governou seu espírito, ele abençoou o Senhor, a vida dele estava na miséria, Clarícia, mas teve um momento que Jó ele também reclamou, ele também, sim, vou mostrar você isso aqui tudinho, Jó era humano, como eu, como você, mas eu quero mostrar que havia uma força dentro de Jó que fazia com que ele não desistisse, que fazia com que ele não desanimasse, aleluia, porque desanimar é diferente dos dias maus em que você entristece o coração, é normal em alguns momentos da nossa vida a gente entristecer o nosso coração, a gente baixar a cabeça, mas logo a gente levanta, porque derrotado é o diabo, você é muito mais do que vencedor, deixa eu ir aqui em Jó no capítulo primeiro, veja o que aconteceu com Jó, certo dia quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete comendo e bebendo vinho, olha a festa, chega um mensageiro, Jó, os bois que estavam arando, os jumentos estavam pastando, os inimigos atacaram e levaram embora, mataram espadas, empregados, eu fui o único que escapei, só para contar a história, vê que desgraça, o cara estava falando, chega outro mensageiro, Jó, caiu fogo do céu, queimou as ovelhas e os empregados, só escapei eu para contar a você, imagine ele ainda falando, a bíblia diz, ou seja, desgraça atrás de desgraça, chegou outro mensageiro e disse, Jó, vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos, levaram embora teus camelos, mataram a espada dos empregados, só sobrou eu, enquanto estava falando, chegou mais, Jó, seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou, eles morreram, Jó, teus filhos morreram, eu fui o único que escapou para contar a você, quando Jó viu isso tudo, meu irmão, imagino que Jó agora começou a se tremer, a Bíblia me diz que ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se prostra com o rosto em terra e ele diz, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu partirei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia me conta que em tudo isso Jó não pecou e não culpou Deus por coisa alguma, olha Jó, num momento difícil como esse, que talvez eu não aguentasse e talvez você também não suportasse, ele confia em Deus e ele não desanima, mas eu vejo outros momentos na vida de Jó em que o tempo passa e ele se entristece profundamente, eu imagino que chega um momento também para você, eu acho que que Deus ele tem um cuidado amado, amada, de deixar revelado nas sagradas escrituras, momentos em que heróis da fé, em que homens também deram uma tropeçada, deram uma vacilada, para que a gente não fique olhando assim, diga, ei, isso aqui é impossível de acontecer comigo, porque se a gente só conhecesse esse Jó que chegaram para ele e disseram assim, Jó, teus meninos morreram, aí ele diz, não sai do ventre da minha mãe, né, e é no que voltarem, meu irmão, acabou, essa fé aí não é possível para mim, mas aí o Senhor mostra, olha Clarissa, veja só, Jó, naquele momento sim, ele não amaldiçoa Deus, ele, ele não culpa Deus de coisa alguma, amém, permaneça firme, agora Jó também teve um momento que ele se entristeceu e ele disse uns negócios meio tronchos também, Jó agora começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento, é uma palavra que a gente não vê nos louvores, né, a gente não vê tanto nas pregações, mas se você não sabe, lá em Jó, no capítulo 3, os versículos 1, até o 26, deixa eu ler aqui, eu não vou ler tudo que tem muita coisa, mas veja, Jó, que disse assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele estava lá dizendo assim, pereço o dia do meu nascimento, a noite que se disse, nasceu um menino, ou seja, Jó está dizendo assim, ah, que noite terrível, para que isso aconteceu, o dia em que anunciaram, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas, olha Jó amaldiçoando, o dia do seu nascimento, e Deus lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele, Jó estava invocado, meu irmão, Jó estava sentindo uma dor aqui, extrema, e ele diz assim, olha, coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz, isso aqui é Jó xingando, é Jó lamentando, é Jó se tremendo, de dor, ele começa a amaldiçoar, e dizer assim, por que eu não morri ao nascer, por que eu não pereci, quando eu saí do ventre da minha mãe, por que houve seios, para me amamentar, meu Deus do céu, e no finalzinho lá, do versículo 26, ele diz assim, eu não tenho paz, nem tranquilidade, quem tem tranquilidade, depois de tanta notícia difícil, né, e ele diz assim, eu não tenho descanso, eu só tenho inquietação, eu vejo um homem aqui, nesse momento, mostrando que ele era carne e osso, como eu, como você, que estava ali, cheio de dores, que estava vivendo um momento, de extrema aflição, e Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu sei que você é formado, de carne, e de osso, eu sei, porque foi eu, quem formei o homem, eu peguei lá o barro, eu moldei o barro, eu soprei o fôlego de vida, dando vida ao barro, eu sei quem você é, eu te conheço, ah, mas Deus está dizendo, minha filha, meu filho, eu te dou força, para você governar, o seu espírito, eu te dou força, para você, desenvolver, o domínio próprio, fruto do espírito, o autocontrole, a Bíblia está me mostrando aqui, duas coisas, é possível você, viver uma vida, de consciência plena, de convicção, do Deus que você serve, e de alegria, e de declarações, de vitória, ou você vive assim, se lamentando, amaldiçoando o dia que você nasceu, reclamando de tudo, procurando o cabelo em sapo, ou você vive essa vida, olhando para baixo, olhando para o chão, Deus está dizendo, filha, filho, olhe para cima, olhe para cima, olhe para cima, derrube o desânimo, senão ele vai derrubar você, eu me lembro, de outra passagem bíblica, quando o Davi, ele estava voltando da guerra, e ele chega na sua cidade, e ele vê, a sua cidade queimada, pelos inimigos, os seus homens, procuram as mulheres, e as crianças, e não encontram, a cidade estava destroçada, queimada, tinham levado tudo, a Bíblia conta também, que aqueles homens, ao olharem para a sua cidade queimada, eles começam agora, a chorar em alta voz, e mais, eles querem agora, apedrejar Davi, procurando um culpado, para aquela situação, só que a Bíblia me conta, que em meio àquele furacão, cidade queimada, mulheres e filhos, levados pelos inimigos, os homens chorando, e querendo apedrejar Davi, sabe o que Davi faz? a Bíblia me conta, que Davi agora, se reanimou no Senhor, o seu Deus, Davi agora busca forças, aleluia, aleluia, ele busca forças em Deus, no momento, em que qualquer pessoa, acreditaria, que não haveria chances, de algo bom acontecer, deixa eu dizer uma coisa, para você, talvez você olhe, para essa situação, minha amada, e você está acreditando, que nada de bom, vai acontecer, que tudo vai continuar, do mesmo jeito, que está assim até hoje, e vai ser, assim para pior, daqui para frente, mas Deus, está dizendo a você, nesta manhã, aleluia, eu sou Deus, quem faço nova, todas as coisas, levanta esta cabeça, e prossiga, eu te dou forças, no meio da tua fraqueza, o meu Deus, é Deus de coisas novas, você é mais, do que vencedor, em outra ocasião, Davi, nós já vamos orar, Davi, ele, conversa com ele mesmo, e ele pergunta, para ele mesmo, por que você está assim, tão triste, a minha alma, e por que você está assim, tão perturbada, dentro de mim, ponha sua esperança, em Deus, pois eu ainda, o louvarei, Salmos 42,11, amado, amada, você tem uma escolha, a fazer, ou você se entrega, ou você desiste, ou você insiste, ou você deixa o desânimo, lhe derrubar, ou você derruba ele, da sua vida, ou você vence, ou você é vencido, deixa eu dizer uma coisa a você, eu sei que não está fácil, e o teu Deus sabe, muito mais do que você, disso tudo, ele sabe, ele já tinha avisado, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, agora você precisa parar, de sentir prazer, nesse desânimo, sabe o que acontece, algumas pessoas, encontram, uma forma excelente, de chamar atenção, e tenha muito cuidado você, se você estiver agindo dessa forma, muitas pessoas, e eu estou falando de mim, a gente gosta, muitas vezes, de olhar, e sentir, que todos se importam, com o nosso sofrimento, e aquilo ali, se torna um hábito, um hábito maléfico, ah, eu sou o coitadinho, eu sou o sofredor, chega alguém perto de você, e você já começa, a contar a sua história, mas uma pessoa, que se aproximou, há tão pouco tempo, já sabe a tua vida, do início ao fim, porque você tem a necessidade, de mostrar para todo mundo, quanto que você sofre, amado, amada, não é errado, você ter amigos leais, amigos fiéis, que você desabafa, que você conta a sua história, mas amigos, os que te levantem, e saiu dali, você vive a sua vida, de vitoriosa, de vitorioso, e não de fracassado, uma vida de derrotado, a manicure, sabe que você é uma derrotada, a cabeleireira, sabe que você é uma derrotada, a quem está lá na esquina, tua vizinha, sabe que você é uma derrotada, a dirigente do ciclo de oração, sabe que você é uma derrotada, seu pastor, sabe que você é uma derrotada, seu chefe, lá no seu trabalho, sabe que você é um derrotado, o motorista do ônibus, o cobrador, sabe que você é um derrotado, por onde você passa, as pessoas olham para você, como você sendo um derrotado, e você acha isso o máximo, é hora de contar uma nova história, ei, é hora de contar uma nova história, é hora de desfazer tudo o que você fez, por onde você passa, é hora de começar a contar uma história de vitória, vai lá na tua vizinha e diz assim, eu sei que eu tenho um crido, e eu sei que ele é poderoso, vai lá no cobrador de ônibus, e diz assim, o senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, vai lá na tua cabeleireira, e diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, coloca um sorriso nesse teu rosto, e vai viver a tua vida, porque Deus, ele vai te abençoar, vencedora. Vencedora!